Olá estilo dub, ala velhinho, a vida do sócio Então salve salve galera do canal estilo dub Tem é, o freio é o freio de mão? Mano, se cheguem de gasolina Mano, pra baixo O bom, vou contar aqui pra vocês Nós estamos indo aqui, mostra a barra da farra do Cariço No Fusca sem teto Tem uma luz acesa no painel, tem uma luz acesa Que luz, tem luz nenhuma no painel Tem mesmo, ó O painel não tem luz nenhuma, só uma luz vermelha Bora, que vai dar certo Final de semana tá só começando Farra com dois R? Farra com dois R? Ei, aqui ó É só ser puxado Ai, velho O bom do Pedro aqui é a inteligência dele, eu gosto muito Você é o mais inteligentinho do bom de mim Ah, velho, esse interno É isso mesmo Ah, o Vivi Acores no Instagram do Danoegs Nós tá atuando, chegando Tá caçando o chip em cabeça E o pior que nós acha Inclusive eu aviso os pedágios pra abrir as cancela Que hoje nós tá sem parar Mano, nós entramos dentro da festa Com o Fusca Aqui ó Se tu tiver chegado com a Ferrari Eu senti embarrado Ninguém barra o Fusca, irmão Convencível Tá isso, galera A gente deixou o Fusca estacionado lá dentro Na vitrine E agora nós tá entrando pela entrada Normal Já já vocês vão ver onde eles estão Por dentro do evento E nós vai enfiar ele lá dentro do evento Vocês vão ver que nós vai enfiar ele lá dentro Lá no meio Sai do meio É barriga de deputado naquele lugar ali Nós entramos aqui depois de duas horas Duas horas de Fusca Olha o homem aí, ó Cheiro de gasolina Os caras de barriga É isso aí, ó Quase cinco da manhã A máquina Ei, moço Cuidado com esse húno aí Pra não bater no trem Cê é doido Vai Tu também estacionou num lugar bem bom, né Tu é pouco Então é isso, galera Ontem teve parra do Caristo, mano Que preguiça que eu tô Eu acho que eu deixei essa câmera carregando A bicha não carregou Ela tá me tirando Eu tenho que parar de reclamar dessa câmera Porque eu reclamo Mas eu não me mexo Eu não compro uma câmera nova Eu não compro uma bateria Que seja nada Mas, mano Toma Vou falar o quê? Isso aqui fala pra si só Aí é loucura, bebê Cê tá doido Sportec 20 traseira tá ali Que já sabe, né? O kit do crime A Fulltech já avisa Que Deus abençoe o rolê Injetou A Fulltech 20 traseira tá ali Que Deus abençoe o rolê Que Deus abençoe o rolê A Fulltech 20 traseira tá ali Que Deus abençoe o rolê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, é loucura. Aqui é porque é descida, mas eu tava do lado de lá subindo, aí que o bicho pentei. Na descida ainda parou um barulho, mas na subida é mais legal. Na subida é que o bicho enche o motor bom mesmo. O leque vai passar na faixa. Tchau, tchau. Toma, menino. Cacete. Carreta é bom, viu, mano? Gostosinho. Nossa Depois de um rolê desse tem que deixar a janela ligada Senão Senão ele não esfria não Ei, irmão, que calor Que lua Que loucura Você tá doido, velho Olha, eu deixei o arco ligado, ó Entrei dentro do quarto, agora tá bom Então é isso, rolê brabo Carro de homem pra vocês E o ômegazão, canhão, bala Você tá doido É isso, galera Só agradecer DJ Calixto pelo convite Festa bem de ontem foi de show Eu cheguei, galera O motor dele tava em 100 graus já Joguei uma aguinha aqui pra dar uma resfriada Deixou o capô aberto Lembrando que tem que jogar água Bem aqui no radiador mesmo Pra tomar cuidado Pra não pegar em nada Ainda tá um pouco quente Mas suave Mano Carro brabo, viu O pneu já tá careca Já ouvi o barulho dele batendo na lata Cadê pra ver uns pedaços ali E é isso, em breve anúncio completo dele Na estilo dubshop Descrição, tudo Eu nem sei muita coisa sobre esse carro ainda Tá, galera Eu só peguei o carro Dei um teste hoje Tá testado E aprovado Vamos deixar a fronte No local da jet Amanhã tem jet party Acho que hoje ainda vou dar uma revoadinha ali Fiquem ligados aí nos vídeos do canal E é isso, mano Que calor Tô suado até agora Isso que eu cheguei Fui com ar-condicionado ali do quarto Porque se não Nossos bichinhos aí Tudo na paz Tudo certo Graças a Deus E é isso, mano Tô apaixonado desse homem, viu Como diz o pedaço O que eu tô sentindo por ele É amor Amor, amor, amor Fechar esse capô aqui Com o capô aberto é bonito Mas o capô fechado também Lindo É capuzão pesado, doida Também o tamanho É isso Golfão aí tá disponível, tá Nos completo dele na Estilo Dub Shop Também Não sei se eu já mostrei no canal Mano, olha os bancos desse carro Tem na descrição completa Tudo que o carro tem Tudo que o carro tem de opcional Tudo que o carro ainda tem Pra ser instalado nele Quem quiser continuar aí no projeto Dá uma olhada lá no Insta Arroba Estilo Dub Shop As PowerTech 20 aí, ó Tá aqui Nossa Charlotte Calou, xandão Tá quente, né Dias quentes Ferinhas Lindos Dub tá dormindo Dub dorme a tarde toda, galera E não mais é isso Mano, tá apaixonado Nesse carro, velho Apaixonado Loucura louca E é isso aí Frontiezinha já tá sem lona Cara do crime Da maldade E hoje não, né Amanhã tem o retorno Da Montana, viu Montana vai tá tocando Na Jete com a gente Então Se preparem Jete par Promete Aí eu vou desligar Aquele ar ali Porque eu saí Pra andar no ômega Deixei o ar ligado Depois a conta de energia Vem daquele jeitão E eu fico o que? Bolado, né As garrafas de água Na geladeira vazia Que minha mãe Briga comigo também E é isso aí, ó Luzinha em estilo Duby Porsche Quem não tem nossos produtos Compre Use Estilo Duby Porsche O link tá aí na descrição Muito produto legal, tá galera Pendrive, personalizado Chave Os moletons de câmbio Que é sucesso De verdade E é isso Então Pegar as coisinhas ali Vamos descer Fiquem ligados No próximo vídeo Tamo junto Fechou? Deixe seu comentário Vamos que vamos Clica no gostei Se inscreve no canal Vem cá Estilo Duby Só na vida top